Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu relacionamento com crianças e jovens elevam o seu espírito. Usar uma máscara não combina com você. Se você sair, mantenha os pés no chão e não pense que você é invencível. Há sinais de que lhe faltam vitaminas. Humor Você vai estar alegre e sociável, mas pronto para mover montanhas. Se necessário, para ajudar os outros. Amor Seus sonhos podem se tornar realidade se você encontrar os meios e, mais precisamente, se você puder romper uma barreira particular. Seja espontâneo, isso vai lhe trazer coisas boas. Dinheiro Você sabe que está certo e você vai encontrar os argumentos corretos para convencer os outros e defender seus interesses. Trabalho Você terá algumas boas ideias hoje. Não tenha vergonha de falar sobre elas com as pessoas ao seu redor. Tente torná-las reais. Tenha um bom dia, câncer. Até amanhã. Tenta